Fala, violeros! Seja bem-vindo a mais uma aula e agora com o solo da música Cadeira Vazia. Vem comigo! Vamos fazer o solo aí então da música Cadeira Vazia. Vou fazer bem lento pra você. E eu te falo, vou fazer esses solos lentos, é mais difícil do que fazer rápido. Você só vai saber disso quando você conseguir fazer ele rápido, você vai perceber o tanto que é difícil fazer o solo de forma lenta. Então vamos bem devagar, vamos lá. Eu te falo, vou fazer isso. Amém. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido para você ver o sentido do solo. Agora é com você, violeta. Vai lá devagar e esse tipo de solo, por exemplo, é um solo que me ajudou muito a ter agilidade. Então é um solo que se você treinar, você vai conseguir aumentar a sua agilidade na mão esquerda, porque ele é um solo muito, ele faz muito rápido, sabe? Então isso facilita muito que você consiga ter mais agilidade na mão esquerda. É com você, violeiro. Vai lá e faz.